Olá, estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV e para você que chegou aí agora, que está sentando aí no sofá para assistir o programa, eu vou te atualizar, nós estamos falando sobre o desenvolvimento da criança, da linguagem, da fala, a importância disso, a importância do estímulo, é isso que nós estamos discutindo aqui hoje no programa. No primeiro bloco a gente já fez um apanhado e para falar desse assunto nós estamos com a doutora Letéia, ela que é fonoaudióloga, ela que está aqui conosco hoje no programa e a gente está aqui, eu estou prestando atenção em tudo, gente, tudo que ela fala, porque ela fala dentro dos protocolos, tudo certinho, então é bacana a gente ouvir e ver a experiência das pessoas, porque isso conta muito, doutora, a experiência, porque às vezes o que está no livro é uma coisa e o visual que você vê ali, o que você trabalha todos os dias é outra coisa ou às vezes assim, você casa ali as duas questões, então tem muito isso, o ser humano, é por isso que é bom, porque o ser humano é muito diversificado, é muito diferente mesmo e aí a gente vai aprendendo. Doutora Letéia, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é a seguinte, meu filho tem três anos, fala pouco e não para quieto, só gosta de brincar de corrida e luta, isso é normal? Eu acho que chega muitas mãezinhas lá, muitas mães com muita, infinidade de dúvidas, ainda mais com a evolução da medicina, com tantas coisas acontecendo, com doenças aí aparecendo, eu sei que chega muita coisa lá para a senhora, então fala um pouquinho disso para a gente. Tá, então é assim, o que é esperado para uma criança de três anos? Então, como eu falei, existem os marcos do desenvolvimento da fala e com três anos é esperado que uma criança fale muita coisa, muita coisa, forme frase, conte história, é esperado que a criança tenha trocas de fonema, então assim, não é esperado que ele fale RL de grupo, tipo arara, prato, bloco, não é esperado isso, mas é esperado que ele tenha uma fala bem inteligível, consiga concatenar ideias, consiga contar fatos, isso é esperado por uma criança de três anos. Então, se a criança com três anos não está fazendo isso, o que está acontecendo? Aí a gente vai para o comportamento, como que ela age, como que é o dia a dia dela, o que ela faz, o que ela mais gosta de brincar? Aí a gente vê que a criança corre o tempo inteiro, que a criança gosta de pular, de brincar, de luta, de ficar correndo para um lado e para o outro. Então, assim, para a criança falar corretamente, ela precisa o quê? Olhar para o outro, ela precisa ter o outro. E tem a imitação. Quando eu falo para uma criança, mamãe, ela olha para a minha boca e imita exatamente o que eu estou falando, mamãe. Se ela não consegue olhar para mim e manter um tempo de atenção suficiente para ela prestar atenção no que eu estou falando, ela não vai conseguir repetir ou imitar o que eu estou falando. Então, ela vai falar ou o início ou só o final, é o que ela dá conta de ter atenção. Então, ela vai falar as palavras pela metade ou ela vai falar uma palavra que a gente não vai entender, ou então só os familiares mais próximos que entendem porque convivem com ela. Então, o que que tem, como que essa atenção dessa criança está? Então, a gente pode sim pensar como que eu posso ajudar aquela criança ao meu filho, no caso. Como que eu posso ajudar o meu filho a melhorar? Então, assim, eu preciso dar brincadeiras para ele que permitam com que ele fique mais tempo sentado ou mais tempo parado. Então, brincadeiras mais calmas, brincar com carrinho, brincar de... pode até brincar com a bola, mas tendo uma função, jogar futebol, jogar o basquete, né? Então, ele pega a bola e ele tem que ter uma atenção para aquele movimento. Ele não vai pegar a bola simplesmente jogar para cima sem função nenhuma. Ele vai pegar a bola e vai chutar, ele vai pegar a bola e vai jogar no basquete ou vôlei. Então, eu estou trabalhando o quê? A atenção daquela criança, mas sempre com outra pessoa. Se mesmo assim, eu fazendo atividades com ele mais calma, né? Atividades de brincar no chão mesmo, né? Ou brincar na mesa. Eu percebo que ele não... ele continua mais agitado, ele continua mais elétrico, ele continua só querendo correr. Aí, a gente precisa procurar o médico, né? O primeiro médico que a gente procura sempre é o pediatra. O pediatra é o médico da criança. Então, eu vou no pediatra e vejo... e explico para ele o que está acontecendo. Outra coisa que a gente pode fazer também é na escola. Normalmente, criança de 3 anos já está na escola. Então, como que ele se comporta na escola? Se ele tem a mesma agitação. Se o mesmo comportamento em casa é o mesmo comportamento na escola, né? Porque, às vezes, tem muito isso, né? No entanto, que tem mães que se assustam quando são chamadas na escola, porque, ah, seu filho fez... Não, meu Deus, mas como meu filho em casa? Ele é muito calmo, muito quieto, não conversa, na escola, tagarela, fala pelos cotovelos e aí a mãe fica, não, não é meu filho, né? É muito isso, né? Então, eu preciso ver, né? Nos outros ambientes com que ele frequenta a escola, se ele faz algum esporte, tipo uma aulinha de natação, como que ele se comporta nesses outros ambientes. Quando ele vai para uma festinha de aniversário, como que ele se comporta, se ele é agitado da mesma maneira. Porque tudo isso eu vou levar para o profissional e vou dizer, doutora, ele está desse jeito. Então, eu preciso de ajuda. E tem os profissionais que ajudam. Às vezes, não precisa ir para a terapia. Às vezes, uma orientação que nós fomos, a gente dá para a família, já ajuda muita coisa, né? Já ajuda na mudança da rotina daquela criança em casa. Então, a gente precisa ver também se esse uso do celular não está muito frequente, né? Que aí ele fica tanto tempo no celular, que quando ele vai brincar, de repente, ele não sabe brincar. E outra coisa, às vezes, ele fica com a cabeça só de horas que eu vou pegar o celular. Eu vou, tipo assim, enrolar um pouquinho aqui, vou brincar um pouquinho aqui, mas a mente dele está lá no celular, no jogo, em alguma questão assim. Porque com três anos, teoricamente, já é para ter, né? Já saber de tudo que está fazendo ali, né? De tudo que está fazendo, exatamente. Então, assim, eles ficam tão ansiosos em voltar para o celular que ele não consegue brincar. Ele não sabe brincar. De verdade, o que a gente tem visto hoje em dia é que as crianças não sabem brincar. Então, crianças de três, quatro, cinco anos de idade não sabem brincar, né? De boneca, não sabem brincar com panelinha, com carrinho. Não tem a imaginação do brincar. Porque está no celular, né? E ainda assim, às vezes, os pais ficam tão felizes porque, como se não bastasse o celular, tem o inglês. Ah, porque meu filho só gosta de assistir vídeo em inglês. Ele vai falar em inglês. Olha, tu quer matar uma fono, é falar que o meu filho vai falar em inglês assistindo o celular. Por quê? Ele precisa se comunicar... A língua mãe é o português, né? Então, ele precisa primeiro se comunicar no português. Ele vai falar inglês, mas não agora. Então, não é todo mundo que fala inglês. Então, se ele começar a ficar falando inglês, ele vai ficar falando sozinho. Porque, muitas vezes, nem em casa a gente sabe, né? Falar inglês com aquela criança não sabe. Então, ele vai ficar falando sozinho. Ele vai ficar se comunicando com quem? Com ninguém. Ele vai só reproduzir, repetir o que ele está ouvindo no celular. Interação zero. Zero. Não tem interação. Então, a minha opinião dos estudos que nós tivemos desde a época da faculdade e até hoje ainda persiste, é que a criança precisa de uma segunda língua, já que a gente está falando nisso, só um parêntese, é depois que ela tem a habilidade total na língua mãe dela. Então, mais ou menos a partir dos cinco anos, depois dos cinco anos de idade, é que é indicado que a criança faça uma segunda língua, a não ser que essa criança faça parte de uma família que tem alguém que não é do Brasil, né? Que tem alguém que... Teve uma criança que estudava numa escola e o pai da criança era argentino, mas eles moravam no Brasil. Então, a criança precisava conviver com as duas línguas, porque a avó morava na Argentina e eles moravam no Brasil, mas eles tinham família lá na Argentina. Então, a criança precisava conviver com as duas línguas por conta da família. Mas, mesmo assim, ela convivia muito mais com o português, porque é a língua onde ela está inserida. Então, deixem a criança mais fora do celular e, se possível, não deixem. Ou deixem muito menos ela assistir o inglês. Deixem a criança ser criança, né? Deixem a criança brincar. Verdade. Deixem a criança brincar. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, não consigo entender nada que meu filho diz, mas me falaram para esperar até cinco anos que isso passa. Ele vai aprender a falar sozinho? Eis a questão, né? Essa dúvida é assim, ela é muito frequente e muito pertinente. Porque sempre tem assim, é porque o pai dele falou com não sei quantos anos, o avô dele falou depois dos cinco anos, depois dos quatro anos. E aí eu vou esperar. Eu sempre falo dos marcos do desenvolvimento. Então, assim, esses marcos, eles servem para nos nortear. Então, assim, se com um ano de idade a criança precisa estar falando palavrinhas soltas, e isso só vai crescendo, né? Com um ano, com dois anos, com três anos, ela vai devagar, ela vai ampliando esse repertório dela. Então, não existe a criança, tem quatro anos, né? Amanhã, vamos supor, é aniversário dela de cinco anos. Hoje ela dormiu não falando, amanhã ela vai acordar falando. Então, não tem, isso não existe. No help, não é igual naqueles desenhos, né? Assim que você vê as coisas, pá, pum, acontece não, né? É, que tu tem aqueles memes, né? Não sei, que tu estala o dedo e a coisa acontece, né? Não tem nada, estalou o dedo, pronto, aconteceu. Não é assim. Como o próprio nome diz, desenvolvimento. A criança precisa de... A coisa é gradativa, né? É um tempo ali. E é igual, tu já explicou aqui, uma hora, um dia, né? É uma fala, depois outra fala, né? Então, é muito isso, né? Não adianta querer... Então, as coisas vão acontecendo de maneira gradativa. Então, a criança começa no balbucio, depois do balbucio, ela passa para a fala simples, da fala simples, ela passa para a formação de fala telegráfica, né? Quando a criança diz assim, quer água, quer papai, quer mamãe, a gente chama de frase telegráfica, porque não tem os conectivos. E aí, isso vai crescendo, né? Isso vai evoluindo. E aí, vai entrando novas palavras, novos vocabulários. E a criança só gradativamente vai crescendo. Por que cinco anos? Por que que fala, eu vou esperar até cinco anos? Porque, de verdade, aos cinco anos, é o marco limite do desenvolvimento de fala, não de linguagem. Então, a linguagem é toda aquela questão que, quando eu estou em compartilhamento com outra pessoa. Então, eu não vou esperar a criança completar cinco anos para eu ver que ela não olhou no meu olho, para ver que eu chamo ela pelo nome e ela não me olha. Eu não vou esperar até cinco anos. Mas, até cinco anos, eu espero, por exemplo, quando a criança não fala o R de grupo, né? Que fala, por exemplo, ao invés de falar prato, fala pato ou fala plato. Então, aí eu posso esperar até os cinco anos, né? Que aí é um desenvolvimento de fala, não de linguagem, que são coisas diferentes. Então, no desenvolvimento de fala, eu posso esperar de verdade até os cinco anos. E por que esses cinco anos, né? Porque, normalmente, quando a criança completa seis anos, ela vai para alfabetização. Então, para ela escrever, ela vai aprender a ler e a escrever. E, para ela escrever e ler corretamente, pressupõe que ela precisa falar corretamente. Senão, ela vai ter outro problema, que é o problema de troca na escrita. É um atraso de leitura. Então, por isso que tem esse marco de até cinco anos de idade. Mas, se a criança não fala absolutamente nada, ou ela tem uma fala que eu não entendo, eu não consigo entender, ou só aquelas pessoas da casa, quem convive com ela, é que entendem o que ela fala, eu preciso procurar ajuda o mais rápido possível. Eu não vou esperar cinco anos, porque, de verdade, não existe. A criança dormiu com quatro anos, acordou com cinco e acordou falando. Não acontece, não existe isso. Gente, muito bacana, muito interessante. Todas essas informações que estão sendo passadas aqui pela doutora Letéia, porque, assim, eu estou percebendo, assim, sabe, na tua fala, na forma, assim, de se expressar, de dizer o que a gente está aqui discutindo, a importância disso, assim, sabe? Às vezes eu fico pensando, assim, será que existe a negligência dos pais em demorar a procurar? Ou realmente a falta de, vamos dizer assim, de conhecimento? Ou, às vezes, assim, os pais não querem enxergar também, porque é difícil você enxergar que seu filho pode ter algum problema, ter alguma situação ali adversa, alguma patologia, alguma doença, né? Então, são várias situações, assim, que eu acredito que chegue para você lá no consultório e que você precisa ter ali todo o traquejo, toda uma forma de lidar, né? Porque tem esses parâmetros aí, né, Letéia? Tem, tem sim. Tem, sim. É assim, quando eu tenho três filhos, né? Tenho duas meninas e um menino no meio. Então, quando a gente engravida, a gente nunca engravida achando que vai ter um filho com algum tipo de problema, com algum tipo de dificuldade, enfim. A gente sonha, né, com aquela criança perfeita, com aquela criança que vai ser sempre o melhor em tudo, né? Ou melhor do que a gente... A gente sempre quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós fomos, né? E aí acontece, né, da criança desenvolver algum tipo de dificuldade, algum tipo de transtornos de comunicação, de fala, enfim. E isso é muito... Cada pessoa, cada família recebe essas notícias de alguma maneira, né? De maneiras diferentes. Então, assim... E ainda mais, assim, o pai demorou a falar, o avô demorou a falar, então eu vou esperar porque o pai, porque o avô... Então, cada pessoa tem o seu tempo mais ou menos, né? Então, precisa seguir a linha do desenvolvimento. E, assim, tem crianças que têm uma personalidade que vai falar mais, tem crianças que são mais introspectivas, mas, enfim. A linha do desenvolvimento precisa ser seguida. Outra coisa que aconteceu, que nós tivemos, assim, muitos problemas, foi a questão da pandemia, né? Então, aconteceu de chegarem, assim, muitas crianças mesmo no consultório, na faixa etária de dois, três anos de idade, que não estavam falando, ou com dificuldade na fala, muita dificuldade na fala, mas por conta do isolamento que todos nós tivemos. E isso camuflou muita coisa, né? Camuflou muitas crianças com autismo, por exemplo. Que o pai achou que a criança estava em casa, como não foi estimulada, achou que poderia esperar mais um pouco, mas, na realidade, não é bem assim. Então, assim, atrasos de fala existem, né? A pandemia causou muito isso de verdade, né? O isolamento, o medo de nós ficarmos em casa. Muitas famílias perderam entes queridos e isso tudo não tinha como a gente estimular de uma maneira adequada, né? A criança. Então, de verdade, muitas crianças evoluíram com dificuldades na fala e na comunicação. Mas eu preciso perceber, dentro do desenvolvimento da linguagem, como eu falei, os marcos, né? Então, se a criança não olhou, se eu chamo ela e ela não olha para mim pelo nome, isso é muito importante, muito. Por isso que a gente repete muitas vezes essa fala, que a gente precisa perceber esse desenvolvimento. Então, se você percebe que a criança não está tendo essa interação com você em casa, mesmo ela ficando sozinha, mesmo ela não tendo outros irmãos, mesmo ela não indo para a escola, a gente precisa, de verdade, procurar ajuda para esse desenvolvimento. E quando a gente percebe que essa criança tem algum problema, eu não digo, assim, que é negligência, porque, assim, o pai não erra porque quer errar. Essa questão do esperar é porque acaba que muita gente, né, da família fala assim, espera, espera porque o pai demorou, porque o avô demorou. Então, assim, a minha orientação é, se você tem alguma dúvida, vá no pediatra, converse com o pediatra e ele vai te orientar, né? Ou então procure mesmo o fonoaudiólogo, peça uma orientação que eles vão, nós, no caso, vamos orientar vocês em relação ao desenvolvimento da linguagem, ao desenvolvimento da fala. Então, não espere muito tempo. Se você está vendo que a coisa está fugindo do controle, né, que a criança está tendo, às vezes, até crises de raiva, né, crises de birras e de se jogar no chão porque não está sendo compreendida, porque acontece isso, né? A criança fala, 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 ninguém entende o que ela está falando. Ela vai chorar, ela vai se jogar no chão porque ela quer ser entendida, né? Ela quer que a necessidade dela seja suprida. Então, a gente precisa pedir orientação do médico, do fonoaudiólogo sobre o desenvolvimento de linguagem de fala quando a gente de verdade estiver com dúvidas, né? Então, não espere muito tempo, não espere por muito tempo. Se você está com dúvida, tire logo, sane logo suas dúvidas. Ótimo. Gente, é assim, né, eu ouvindo aqui tudo o que a Letéia está falando, eu fiquei aqui pensando, antigamente, né, Letéia, não tinha tanto essa observação igual você falou aqui, ah, meu pai, né, um exemplo, meu pai esperou tantos anos para poder falar, mas não tinha tantas coisas como tem hoje, né? Diagnósticos, profissionais mais acessíveis para isso. Então, não deixem de procurar, como ela disse, na dúvida, vá procurar o profissional especializado, ok? E nós já estamos encerrando, gente, mais um bloco do Missão Saúde na TV. Não saiam daí, que já já a gente volta com mais informações para você. Hoje eu quero falar para vocês da Mab Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames, exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então, dá uma passadinha lá na VP8, folha 26. Mab Vida Assistência Médica. Mab Vida Assistência Médica. Legenda Adriana Zanotto